Eu sou apaixonado e defendo a Ufiba de qualquer coisa que seja contra ela. Na minha vida, e na minha formação, e no meu trabalho, eu uso todos os dias coisas que eu vivi e aprendi na Ufiba. A Universidade Federal da Bahia foi mais do que parte da minha vida. Eu poderia dizer que ela é a minha própria vida, enquanto cidadania, enquanto cultura e, evidentemente, enquanto formação política. Eu devo a esta universidade a minha profissão, a minha competência e devo a esta universidade a possibilidade de ter sido um gestor cultural. Vamos celebrar, vamos defender, vamos defender, todos juntos. Há um ambiente, há um espaço, há um lugar, há um conjunto de gente, de pessoas que me dessem a possibilidade de ver e entender o mundo de uma forma mais fácil. Que me treinasse nas possibilidades de convívio múltiplo, aberto, democrático, plural. A universidade foi isso. Eu fui me preparando a vida inteira para chegar nesse lugar. Como diria Gilberto Gil, a Ufiba me deu régua e compasso. Aí eu aprendi a lutar por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, pela melhoria das condições de ensino, por liberdade política e aí eu me fiz política. Fui liderança do movimento estudantil e depois vereadora de Salvador, representando também a Ufiba e os estudantes. Eu sou eternamente grato à Universidade Federal da Bahia, porque, certamente, muito do que eu posso fazer na vida pública, do que eu tenho feito como prefeito, do que eu fiz como parlamentar, eu devo a formação que eu tive na Universidade Federal no curso de Direito. Sou moradora do bairro da Mata Escura há mais de 30 anos e venho acompanhando os projetos desenvolvidos pela Ufiba na nossa comunidade. Quando a Ufiba começa com o projeto de residência em arquitetura, ele veio para cá também para a comunidade, desenvolvendo vários projetos e também o projeto da área do Horto Florestal, que denominamos como Parque Teodoro Sampaio. A Ufiba é uma paixão e é, acima de tudo, foi e ainda continua sendo uma semente para a construção e o nascimento de todas as outras universidades federais do nosso estado. Essa instituição tão importante para Salvador e para a Bahia, uma universidade pública, gratuita e que, sobretudo, forma profissionais com muita qualidade. A Ufiba é um patrimônio da Bahia e dos bairros. Portanto, garantir a universidade pública gratuita e de qualidade é muito mais do que um desejo, é uma obrigação. A universidade pública é isso, é uma universidade que trabalha por nós, para nós e conosco. Eu sou a universidade. Eu sou a universidade. Ela é pública e gratuita, inclusiva e de qualidade. A mensagens PML K. A universidade pública é закрыto. A universidade pública é normalек territory. Mas, só quero ir ao sim� for galore, Elle é uma universidadeAA. Legenda por Sônia Ruberti